Estar na escola é o momento mais importante da vida das crianças, já que é lá que elas aprendem e convivem com outras pessoas. E por isso, escolher o material escolar mais apropriado é essencial, para que elas tenham vontade de aprender e estudar. Nada melhor do que transformar momentos de estudos em alegria e diversão. Assim que você receber a lista do material escolar, vá às compras na companhia do seu filho. Este será um momento muito especial, ainda mais se você garantir tudo aqui no Master Supermercados, que conta com uma ampla linha de material escolar, ótimos preços e a qualidade Master que você confia. São cadernos, canetas, fichários com os personagens preferidos da garotada. Barbie, Letty Bug, Minions, Hot Wheels, Star Wars e muitos outros. Também tem mochilas e pastas com preços especiais. Busca de economia, pesquisamos os preços e aqui no Master sempre encontramos ótimas opções. A Emanuele sai bem satisfeita e eu como mãe também economizo bastante. Aproveite e garanta tudo o que você precisa. Os melhores preços, as melhores marcas e ainda em 5 vezes no cartão Master, Visa e American Express. Está no Master, está em casa. Vamos ao passo a passo. Tchau, tchau.